Olá meus amigos do Crushes, aqui é o Henry Beneto para mais um vídeo do especial de 6 anos do canal Na Minha Instante E hoje trago para vocês mais um vídeo de debate para o canal Eu vou confessar, eu tenho uma vontade enorme de conversar com vocês sobre esse assunto faz muito, muito, muito tempo Mas nas últimas semanas meio que o assunto veio se tornando recorrente para mim de formas completamente diferentes E eu decidi ter essa conversa com vocês Enfim, como o título aqui embaixo deixa bem claro Hoje eu venho conversar com vocês sobre que tipo de leitor eu sou Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Esse é um assunto que às vezes aparece na caixa de comentários dos vídeos Foi uma conversa muito legal que eu tive algumas semanas com a Carol do Blog Reparável E que eu falei um pouco sobre o tema com ela E que eu achei legal trazer para vocês, dar esse posicionamento da minha pessoa e do canal Qual é o foco desse canal afinal E levantar alguns pontos que eu gostaria de abordar sobre o tema Que eu acho que assim, tem ali umas problemáticas ali por trás que eu gostaria de conversar Enfim, espero que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final Vamos lá? Muito bem, para começar essa nossa conversa aqui Eu acho que nada mais justo do que deixar tudo em pratos limpos Que é qual é o foco do canal na minha estante Se você já acompanha esse canal há, sei lá, nos últimos seis anos Já deve imaginar muito bem qual é o foco do canal Mas se você está chegando agora, o foco é literatura de entretenimento Ela é o tema dos vídeos, o tema das opiniões Eu tento sempre deixar isso o mais claro possível Nas miniaturas, no banner do canal A forma como falo no Twitter, pelas postagens no Instagram O layout do blog, enfim Tudo é para refletir que o assunto principal desse canal Do Na Minha Estante é sobre literaturas de entretenimento E abraçando esses livros totalmente sem nenhuma culpa Sem nenhuma vergonha, sem usar nenhum tipo de capa Ah, esse é o meu good pleasure Não, esse é o foco do canal É isso que eu gosto de ler Esses são os livros que eu compro na livraria Que eu coloco no meu Kindle E sem vergonha nenhuma Eu visto a camisa da literatura de entretenimento até o fim Mesmo com todos os benefícios que esses livros trouxeram para mim Como vocabulário, como me expressar melhor Eu sei que eles não reventaram a roda Mas é o que eu gosto de ler É o tipo de livro, é o tipo de sinopse que me atrai Que me chama a atenção Que me faz me identificar com a história, com os personagens Que eu trago o assunto que o livro traz para a minha vida E eu realmente não vejo essa leitura como um prazer culposo Como algo que deve ser escondido Eu, na verdade, gosto bastante de enaltecer a literatura de entretenimento Ela é uma literatura que vai atrair novos leitores É uma literatura que vai conversar mais diretamente com o leitor É uma literatura que não é tão elitista Que é um ponto que eu vou conversar com vocês um pouco mais pra frente Então sim, eu abraço de corpo e alma a literatura de entretenimento E eu gosto de deixar isso bem claro no canal É o tema central desse canal Que coisa não? Daí já, mas quando eu falo isso sobre a literatura de entretenimento Eu sempre vi aquele questionamento que muitas pessoas fazem Que eu acho que está enraigado na cabeça de todo mundo E há por muito tempo estava enraigado na minha cabeça também Que é Você não sente vontade de se desafiar? De tentar ler livros mais difíceis? E aí vem a minha resposta bem simples e bem direta Não E pode ser a coisa mais assustadora pra alguém que está ouvindo isso Mas a minha visão e a minha relação que eu tenho com os livros É bem simplista Eu não enxergo a minha leitura como uma competição Eu não enxergo ler livros como um jogo de videogame Onde a gente faz sair da fase 1 pra passar pra fase 2 Pra ir pra fase 3 Pra ir pra fase 4 Pra chegar no chefe do jogo que é a parte mais difícil E falar eu venci Eu estou muito, 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 muito longe disso Eu leio pra me satisfazer Eu leio pra me entreter A leitura é o meu principal foco de entretenimento A leitura é o meu principal foco de escapismo Se eu fizer um gráfico aqui Um comparativo das coisas que eu faço pra abstrair Tipo ir no cinema Tipo ver televisão Jogar videogame O indicador da leitura vai ser o maior Porque é isso que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas É isso que eu gosto de buscar Quando eu leio é pra me divertir Obviamente eu vou aproveitar muito E os benefícios que a leitura traz Mas quando eu pego um livro pra ler É pura e simplesmente pela sinopse A sinopse dele me chamou a atenção Ou a capa dele chama a minha atenção Eu quero descobrir a história por detrás daquilo Eu pego um clássico pra ler É pura e simplesmente pela sinopse Não é por ele ser um clássico Durante muito tempo eu fiquei pensando aqui De meio que me obrigar a ler a mais clássico Só que aí eu percebi que isso não era eu Que eu tava fazendo isso pra exigir as necessidades de outras pessoas Eu comecei a perceber o quanto esse pensamento era ridículo por si só Você tem que ler aquilo que você gosta Aquilo que te dá prazer Aquilo que te dá sede Que te dá fome Não ler pra mostrar que você lê uma literatura superior Uma literatura mais alta Que você é capaz Que você é mais inteligente Não gente Pelo amor de Deus Vamos parar com isso Vamos parar com o escritismo bobo Leitura não é competição Leitura é algo que tem que te dar prazer Se alta literatura te dá prazer Cara, eu te dou o maior apoio Continua fazendo isso Vai seguindo Vai buscando livros mais difíceis Vai buscando temas mais difíceis pra você ler Que você vai estar fazendo isso Porque você quer Não é pra querer impressionar outra pessoa Vamos parar de tentar impressionar as outras pessoas Vamos tentar sermos nós mesmos E com isso eu fecho o tema de hoje Respondendo que tipo de leitor eu sou E eu sou um leitor que não se leva a sério Eu sou a última pessoa que se leva como leitor a sério Isso significa que eu sou totalmente 5% desconstruído Nas ideias literárias que eu tenho Não, eu busco isso todos os dias Mas é algo que eu quero me despir a cada dia Eu quero ter mais eu E ser menos o que as pessoas esperam E quando eu digo que eu não me levo a sério como leitor Que eu sou um leitor completamente despretensioso E eu sou um leitor completamente despretensioso Isso não significa que não leve as minhas leituras a sério Eu levo as minhas leituras muito a sério Mesmo sendo o livro mais bobo do mundo Eu vou querer que aquele livro me prenda Eu vou querer que o autor tenha construído um texto que me cative Um texto que explique bem a sua história Conte uma história que mesmo sendo a mais boba possível Que vai me entreter, que vai me impressionar Que vai me fazer pensar Que vai me levar a outros lugares Que vai me fazer conhecer pessoas novas Sentimentos novos Vamos ver se o autor não vai trazer uma ideia completamente problemática Para o leitor ao escrever aquele livro Então por mais que eu não me leve a sério como leitor Isso não significa que eu não levo todos esses best-sellers Que todos esses livros juvenis Esses novos adultos Esses romances Essas aventuras Essas fantasias Eu não levo nada deles a sério Eu levo eles muito a sério Mas quando eu leio todos esses livros aqui Não é para provar nada para ninguém É pura e simplesmente para me satisfazer Para me entreter E eu não tenho vergonha nenhuma disso E é esse o tipo de leitor que eu sou Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Esse foi o nosso debate Eu acho que eu falei demais Eu acho que até meio que fugiu do roteiro Que eu tinha feito para esse vídeo E eu deixo aqui a pergunta para vocês Qual o tipo de leitores que vocês são Deixe aqui embaixo comentários Que eu vou adorar conversar com vocês Enfim, se gostaram do vídeo Clique aqui embaixo em gostei Vai estar ajudando bastante ao canal E a pessoa que vos fala Compartilhando nas suas redes sociais Curta a fanpage no Instante lá no Facebook Eu geralmente posto todas as novidades durante a semana Eu também estou no Instagram e no Twitter Para quem quiser me seguir Eu já tenho que gostar aqui embaixo Na caixa de informações Junto com o meu perfil para o God of Meets E é isso Eu já sei que eu vou ter muito trabalho Para editar esse vídeo Para deixar o mais corrente possível Mas eu espero que vocês tenham entendido Meu ponto de vista Mesmo que não tenham concordado com ele Pois aqui foi o Henri Benetto Para mais um vídeo do canal Na minha Instante Tchau pessoal E até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau